Eu quero pedir licença Um momento, só um instante Pra saudar o seu Darcy Pessoa muito importante Pessoa que vale ouro Que vale prata e diamante Não vim pra contar vantagem Sim, pra prestar uma homenagem Pra o nosso aniversariante Pra o nosso aniversariante Vejam que coisa bonita E um dia lá no seu lar Eu já fiz uma visita Na capital missioneira Aonde se taura habita Que o meu peito se desata E eu peço a Deus que essa data Por muitas vezes se repita Por muitas vezes se repita E conheço bem este cuero É louco por seus amigos E que nem piso por que era Também para sua família Que tem muitas primaveras Já deu a amostra do pão E já tá com setenta anos Ainda é o mesmo que era Ainda é o mesmo que era E nunca foi jogarrão E vencendo na sua vida E sempre fazendo oração Consegue achar seus amigos Nunca criou confusão Trata todos com carinho E seu Darcy é que nem vinho Quanto mais velho mais velho Quanto mais velho mais bom E é um dom da natureza É portador de alegria E não gosta é de tristeza E sempre firme pra frente Falando de Cristo acesa E nunca saiu da trilha Pois pra ele sua família É sua maior riqueza É sua maior riqueza E sempre feliz e contente Com fé e com trabalho sério Sua empresa vai pra frente Ele não tem caculdade Mas é muito inteligente Ela é de alegria pra mim E se todos fossem assim O mundo era diferente O mundo era diferente Foi isto que eu percebi Hidratar bem nos amigos Também foi o que aprendi Foi os taus A que deram vão E todos isto eu já vi Por isso que nesse momento Vai o meu afirmamento Pro nosso amigo Darcy O nosso amigo Darcy Vai meu abraço apertado E a mensagem desse taura Porque é um bom soldado Agradece os presentes E a todos os convidados Ele não fez desafio Mas pra quem lhe aplaudiu Até logo E muito obrigado